Boa tarde a todos. Antes de mais querer saudar a iniciativa da Tortura Crioula, que mais uma vez acho que foi ao ponto e brisou-se com esta excelente iniciativa de termos nós, comunidade migrante, a oportunidade de combater. O que me traz aqui são duas situações concretas. Primeiramente, é uma situação que infelizmente não houve ninguém a te falar, que é a criminalidade que a nossa comunidade aqui em Portugal, principalmente a nossa comunidade juvenil, muitas vezes infelizmente está diretamente e intervém diretamente, pratica atos criminosos aqui em Portugal, principalmente a juventude. Eu acho que aproveito aqui a Ministra das Comunidades porque eu acho que é preocupante. Eu com o Cabo Guilherme, muitas vezes, principalmente aqui, acho que todos nós que passamos pela linha de Sintra, às vezes é triste. É triste, mas é uma realidade que temos de ser confrontados com ela e temos de agir sobretudo. E agora aproveito também a presença dos líderes associativos que falaram aqui muito bem. Para também dizer que é a nossa responsabilidade, enquanto líderes associativos, enquanto Cabo Verdeanos, de atacar esses problemas para que, de alguma forma, possamos melhorá-los. Porque é triste. Depois também queria aproveitar a presença da Ministra que está aqui para tocar num transforme, que é o engajamento da nossa viagem por um processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Porque eu acho que a nossa comunidade de Cabo Verdeana hoje participa, desenvolve diversas atividades pelo mundo fora. Eu acho que devemos encontrar formas de fazer com que essa participação seja mais fluente e que tenha resultados práticos. sobretudo porque a nossa comunidade tem um know-how hoje que é tão importante que é tão falado por esse mundo fora. Porque se as mudanças vêm de fora, sociedades mais desenvolvidas, então a nossa comunidade que está espalhada por tantos lugares, então tem um contributo fundamental que deve colocá-la em serviço de desenvolvimento de Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigado.